Oi gente, tudo bom com vocês? Olha ali ó, o desespero querendo sair, agora que é bem cedinho, vou começar a mexer aqui agora gente, vou começar a tratar né, acabei de tratar das galinhas que eu trato lá primeiro e agora eu vou ver eles aqui né, vou ver se precisa de colocar mais alimentação, eu coloco mais alimentação e espero ali se alimentar mais um pouco né, porque já sobrou ali de ontem ó, tem alimentação um pouquinho ali ainda, tá? E tem água também, ó, ainda não terminei gente, de fazer todo esse procedimento nas baias, deixa eu mostrar aqui pra vocês, de tá pendurando essa parte ó, ali também eu já pendurei, essa parte de tá pendurando os bebedouros gente, é muito importante, ou colocar num lugar aonde não fique direto no chão, ainda tô com algumas baias que ainda tá direto no chão, mas devagar a gente vai colocando as coisas em ordem né? Vamos ali comigo gente, que eu vou mostrar pra vocês, ó, já teve um ali que saiu ó, aqueles franguinhos índios que eu comprei ó, eles são muito espertos né? Ó, bem pretinho, aquela ali é uma fêmea, é uma franguinha, ele passa aqui por cima ó, pra vocês verem, eu fechei eles ali ontem, pra mim tá mostrando pra vocês, tá? Porque eles já não tão mais dormindo nas baias gente, deixa eu mostrar pra vocês onde que eles tão dormindo ó Eles já estão dormindo gente, aqui nessa casinha, que essa casinha aqui já é própria pra eles tá? Ali tem mais, tem mais varas ali ó, que é, que é, é o puleirinho deles né? Deixa eu vir mais de longe pra ver se dá mais certo Então aqui, eu tiro das baias né? E eu ensino eles uns três dias, a vir dormir aqui Então eles já estavam acostumando, aí como vocês tão pedindo, estavam pedindo pra mim poder mostrar Aí eu peguei e fechei eles na baia né? Teve algum que saiu, que eles são muito, assim, são muito de pular né? Eles pulam muito alto, eles voam alto né? E eu vou mostrar pra vocês, aqueles índios né, que eu comprei Eu adquiri eles gente, dia 1º de junho Então hoje é dia 10, eles estão, não, hoje é dia 11 Então eles estão com um mês, e um mês e 11 dias, um mês e 10 dias né? Não, hoje é 10 gente, hoje é quarta-feira dia 10 Eles estão com um mês, que eu comprei eles né? Um mês e 10 dias, vamos ver como que eles estão aqui Desenvolveram muito bem, deixei eles alguns dias fechados né? Olha, eles vão todos querer sair aqui Deixei eles alguns dias fechados Pra mim poder medicar eles, ver me fugar né? Pra eles poderem acostumar também Eles estavam, vocês viram, eu trouxe eles todos machucados Eu perdi um né? Que tava mais debilitado É, vocês podem ver que as cabecinhas deles gente De tanto eles brigarem, estavam tudo carequinha Mas eles melhoraram aí 100% Nasceu pena já na cabeça de todos eles Pra vocês verem como que é né? O cuidado né? E gente, precisa de ver como que já estão grandes Já estão grandes, eu acredito que daqui No comecinho de agosto Quando fizer dois meses que eu estou com eles Eu já vou tá tirando aqui Eu já vou precisar de tirar Né? Eu não posso ficar com eles muito tempo Porque aí a gente tem que basear tudo isso daí Pra que eles não dê É... Não é que não dê prejuízo né gente? Pra que eles dê um bom retorno tá? Ó, tem um carijózinho ali Tá bem grande Tem outros amarelos Que também, ó Esse aqui também tá bem grande Tá? É... Eu peguei eles né? Assim na mão A gente pega A gente já tem uma base do peso Tá tudo sujo aqui gente Ó, tem alimentação aqui de ontem Como eles não tão ficando aqui fechada Aqui não tem água Na outra baia ali tem ó Ali tem um bebedouro Aí eu coloquei aqui só pra eles ficarem se alimentando Até eu vim aqui É... Mostrar pra vocês Já tá tudo sujinho ali Como eles dormirem ali empolerando né? Então eles estão muito bem desenvolvidos tá? Eu acredito aí que no comecinho de agosto Nós estamos aí dia 10 de julho No comecinho de agosto Fazendo dois meses que eu estou com ele Eu já vou tirar vários aqui pra abate Tá? Aí pra quem pediu pra me mostrar Como que tal Pra vocês verem como que eles empenaram A cabecinha deles ó Aquele ali ainda tem uma cicatriz Porque ele tava com um buraco Bem... Bem feinho mesmo na cabeça Até passei um remédio ó Ainda tá ainda Tá sarando tá? Aquilo ali é uma cicatriz gente Já não é briga Embora as que de vez sempre estão rinitando né? Mas como eu solto Né? Eles já estão ficando soltos já Então já não é mais como tá fechado Quando tá fechado é o tempo todo brigando né? Olha aí Tá uma gracinha Tudo empenadinho A cabecinha O pescocinho Porque quando chegou aqui dava até dó né? Deixa eu ir na outra baia Pra mostrar a outra baia Tem outros maiores ainda Vamos ver aqui A hora que abre eles querem Porque quer sair Vamos lá meninada Ó Só mostrar pra vocês aqui Não, 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 não Ó Ó como que tá bonito gente Esses amarelos aí Vixe Mês que vem ó Outros lá ó No começo de agosto Eu já faço abatimento de tudo Com certeza Olha Que bonito que tá ó Teve gente que falou pra mim Deixar alguns aí na minha criação Não vou deixar gente Porque Eles são finos né Eles são finos E são muito briguentos São muito briguentos Eles batem aqui nos meus franguinhos Né? Eles não conseguem machucar Porque O espaço aqui é bem grande né? Então os meus franguinhos Já tem medo deles Da minha criação aqui Então eles já Quando vem chegando perto Eles já saem de perto Entendeu? Mas eles são muito bravos Muito briguentos mesmo Então eu não quero Né? Colocar na minha criação Por causa disso Só pra vocês verem a modificação Do tratamento E como que eles estão Gente Chegaram aqui bem definhados né? Bem magrinhos Pescoço assim Tudo peladinho De tanto brigar Machucado E aí ó Como que tá Tão bem bonitos mesmo Eu já peguei Tão bem pesados Tá? Eu peguei aqui Já tem alguns aqui Como eu tava falando pra vocês A gente pega A gente já tem base Do peso que eles estão Temos aqui Que já dá pra gente ver Que já tá com Um quilo e duzentos Um quilo e quatrocentos Mais ou menos Né? A gente faz a base E tá aí ó Tão aqui se alimentando E aí eu vou soltar eles aqui Só mostrando aí pra vocês Teve gente que pediu né? Tão bem bonitinho gente Olha Então tá aí ó Pra quem pediu pra ver né? Eu ia mostrar assim gente É que eu tinha outros vídeos Já na frente né? Mas eu vou Já colocar esse daqui Pra vocês Ver como que tá O desenvolvimento deles né? Como eu falei Um mês e dez dias Tão muito bonito Tá? Essa noite eles já não dormem Mais aqui Eles vão dormir lá Na casinha né? Essa baia aqui gente Eu já vou lavar Já vou deixar Tá com uns três dias Que eles estão dormindo Lá onde eu mostrei pra vocês Já vou lavar essa baia aqui Já vou desinfetar E a gente já deixa no jeito Pra novos lotes aí De franguinhos De pintinhos Que vem vindo Vou soltar eles aqui agora Porque eles estão aqui agoniados né? Querendo sair Tem ali gente Uns franguinhos Que eu acho que vai ficar até bonito Ó Essa daqui ó Essas duas aí ó Perto Essa daqui Né menina? E aquela outra amarela lá ó Mas só que não tem como deixar não gente Devido a ser Uma raça mais agressiva né? Não tem como deixar não E eu não gosto de franga Quando tá botando Aquelas frangas barulhentas Que a gente vai chegando Perto do ninho É Já sai gritando Sabe? É espaventada né? Uma franga brava Essas frangas são ariscas São bravas Então eu não gosto Quando tem frangas desse jeito Ou ela mansa Ou eu tiro daqui Da minha criação Tá? Porque A gente que mexe com a criação aí A gente tem que ter sempre Criação É Mansas né? Que sejam mais Que não sejam agressivas Que não sejam espantadas assim Acaba quebrando ovos Na hora que sai correndo do ninho Então se também Às vezes até pra pôr chocar Tem que ser galinhas Que É São pacatas nessa parte né gente? São bem calmas né? E aí a gente não tem problema Com quebração de ovos né? Às vezes quando tá chocando Às vezes ali no ninho Quando tá botando Porque é importante a gente Chegar lá no ninho E a galinha tá ali calma né? A gente pode pôr a mão nela Mesmo que ela queira bicar Mas a gente já sabe Que é de uma forma Que não é agressiva Não é aquela galinha espantada né? E essa daqui Eu não pretendo deixar nenhum Tá bom? Eu já comprei mesmo Pra finalidade do abate Estão muito bonitos Vamos lá Vamos sair Vem Ó E aí eles Saiu tudo Agora vamos soltar os outros aqui Que estão desesperados Eles veem a turminha deles saindo né? Vamos lá vocês Também Vai até voando Olha ele lá Vai Até porque eu tô aqui perto da porta Então eles estão meio perdidos ali Mas vai sair já Agora eles ficam correndo Pra lá pra cá Olha pra vocês verem Ali tem alimentação também Vou cuidar de tudo aqui agora Gente É bem cedinho né? Já tá vindo mais nascimento Pessoal Vou mostrar Fazer o vídeo Mostrando pra vocês também Que aqui a gente não para Eu tenho aí na faixa De dois a três nascimentos por mês Nas chocadeiras né? Como eu tenho duas Então a gente tem aí Uns três nascimentos por mês Tá? Então é isso daí Mostrando aqui pra vocês Como que tá O desenvolvimento dos Dos índios né? Mas estão muito bons Vê se logo a gente já tá aí Tendo retorno com eles né? Olha Léo Ficam tudo esperando Tá bem frio aqui gente Bem frio mesmo Principalmente de manhã Aí eles ficam encolhidinhos né? Já tô soltando tá? Tem gente que perguntou pra mim Ah mas eles não vai Não começa a se machucar Não começa a bater um no outro Não? Porque chega nessa faixa de idade Eu já solto né? E aqui tá num espaço bom também Tá? Geralmente eles começam a brigar É... Se comer um ou outro né? Canibalismo Vamos dizer assim Quando... Quando não tem espaço né? Quando o espaço deles Tão muito pouco E... É... Eles não tem nada de verde Pra se alimentar Vocês podem ver Eu fiz até um vídeo curtinho aí mostrando Eu coloco caule de bananeira Aqui pra eles Coloco folha de carambola É muito bom É muito importante Pra eles também Né? Né? E... Mas tô soltando gente Já tô soltando já Não fico o dia inteiro solto Mas eu sorto um período aí Pra eles poderem É... Andar bastante Correrem Então isso aí ajuda no desenvolvimento Ok? Um abraço a todos vocês Até a próxima gente Tchau tchau Aqui ó Tão comendo aqui ó Esse daqui é dos meus Viu gente? Esse vermelhinho aí é dos meus Ó Esse branquinho também é dos meus Então é isso daí Abraços a todos